E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal lindo e maravilhoso de reação de rap. Eu sou Douglas Povos e hoje estamos no canal aqui da Main Street Records pra poder reagir aí a hino dos moleques. MC aí, Daniel junto com o Bean. Na verdade a música é do Bean, né? Tem MC Daniel e o Orochi, produção de JM Caio Passos. Eu não sei de quem é a música, se é só da Main Street, se o Bean que convidou o Daniel e o Orochi, se o Orochi que chamou os outros. Mas enfim, essa galera junta aí e a produção do DJ GM, do Funk, né? Bem conhecido e o Caio Passos que tá por aí, em todo lugar. Tá ligado? Tanto no Funk quanto no Rap, quanto no Trap, quanto em outros lugares também. Caio Passos é um monstro. Vamos lá então aqui pro modo de React. Eu estou num lugar diferente, por isso que a gente tá aqui nesse modo. Tá ligado? Estou aqui viajando a trabalho, mas não podia deixar de trazer vídeo pra vocês. Às vezes vai falhar um dia ou outro, mas eu vou tentar trazer vários vídeos aí pra vocês ao longo desse período também. Beleza? Então vamos lá. Se inscreva no canal. Realmente ajuda a nós. Se for comprar na Amazon, usa o link do pai aqui na descrição. E vamos lá em 3, 2, 1. Deixa eu ver se tá rolando bonitinho. É o GM no beat e placar no mais um. E placar no mais um. Elas querem o Caio Passos. Essa garota me chupando é meu dia de sorte. Eu fodo ela muito bem dentro desse poste. Eu sempre empilho, multiplico todo esse dote. Se revistar em minha bag e penso com sua plug. Eu mexo com isso, girl. Dessa pista eu deslizo. Eu acrescentei detalhe no lugar do dente siso. No chão que tu pisa, eu não piso. Dessa vadia me esquiva. Meu pescoço tá lotado. Forrado de ouro maciço. Diz o que tu quer neném. Senta pra tropa do Fafá. Quer ganhar balmente. Anda carregando meu voo, usando minha chain. Se envolve, sabe que eu sou puro. E que eu fodo bem. Essa garota me chupando é meu dia de sorte. Eu fodo ela muito bem dentro desse poste. Eu sempre empilho, multiplico todo esse dote. Se revistar em minha bag e penso com sua plug. Diz o que tu quer neném. Senta pra tropa do Fafá. Quer ganhar balmente. Anda carregando meu voo, usando minha chain. Se envolve, sabe que eu sou puro. Eu fodo bem. Quem te come? Digite life, life check. Fumadão de dry ouvindo o hino dos moleque. Ela sabe a picadilha que nós é mó breque. Eu vou de três letras, o bivai de Porsche black. Pra confirmar a história, o refrão é peque. Diz o que tu quer neném. Senta pra tropa do Fafá. Quer ganhar balmente. Anda carregando meu voo, usando minha chain. Se envolve, sabe que eu sou puro. E que eu fodo bem. Oh, sabe que nós é a tropa do Mantegra. Quando eu comecei a te beijar na Mercedes-Benz. De teu jeito de falar, posso ir aderro. Eu não me ilude com a fama. Essa noite entrou mais de cem mil na conta. Esqueci do problema e vem pra base fuder. Deixa no tiro, nós vale o que tem. Não deixa vem bem cá, eu passo assim de jeje. Sua borda é seca, nós verificada do Nordeste. Marulando com a morena, gostosa igual o Juliet. Essa muda tem a margem. Nós dois na cama é fogo e gasolina. E ela faz o job. Recolhe o mané. Ela gosta dessa vida. Baby, essa muda tem a margem. Nós dois na cama é fogo e gasolina. E ela faz o job. Recolhe o mané. Foi o melhor da sua vida. Diz o que tu quer no Enem. Senta pra tropa do Fafá. Quer ganhar balmente. Anda carregando meu voo. Usando minha chain. Se envolve e sabe que eu sou puro. E que eu for do bem. Diz o que tu quer no Enem. Senta pra tropa do Fafá. Quer ganhar balmente. Anda carregando meu voo. Usando minha chain. Se envolve e sabe que eu sou puro. E que eu for do bem. É o GM no beat. E pra cá no nosso. Muito maneiro. Vamos aqui pra descrição do som. Tá ligado? Vamos lá. Temos aqui o Saindo dos Moleques. Em todas as plataformas de música. Se inscreva no canal. Ative o sininho. As notificações. Pra não perder. Não vai não pare. Não vai. Não vai. Composição. Bem MC Daniel Orochi. DJ GM. E Caio Passos. Produção musical de DJ GM. Caio Passos. Tem aqui a mix. Do Run Jazz. E a master do 2F. O Flow. Main Street Records. No rolê. Muito. Muito maneiro mesmo. Caraca. Tô derrubando tudo aqui. Uma parada aqui. Tudo bem? Tá tudo certo? Tá ligado? Se inscreva no canal. Fala pra mim. Qual a próxima música eu devo trazer aqui pra vocês. É bem importante a sua participação. O que você quer assistir aqui no canal. Tá ligado? Ouve uma música junto comigo. É pra isso que esse canal tá aqui. Já agradeço aí. Se você for comprar também na Amazon. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo na bunda galera. Vocês são incríveis e maravilhosos. Deixa esse negócio aqui. Valeu. E tchau, tchau.